Estamos aqui no Brasil News conversando com o prefeito Toninho Colucci de Ilha Bela, região que foi atingida de uma maneira trágica durante o carnaval, o carnaval passado. A gente esteve lá fazendo um trabalho de transmissão do carnaval de Ilha Bela e fomos testemunhas de algo que mexeu com o Brasil inteiro. Nós tivemos só em São Sebastião mais de 60 mortes de pessoas soterradas em função das chuvas. Como é que Ilha Bela enfrentou? E São Sebastião choveu violentamente, Ilha Bela também, não foi? São Sebastião foram mais de 600 milímetros naquela noite de carnaval. Ilha Bela, 420. Quer dizer, não foi pouco, eu nunca vi. Eu nunca vi uma noite com tanta chuva como aquela, fiquei assustado. Eu acho que a nossa experiência, eu já sou prefeito pela terceira vez, e a gente sabe que nessa época, no carnaval, no verão, a gente tem que se preparar antes, tem que limpar. Litoral norte de São Paulo chove. O Brasil todo chove, litoral chove muito, mas a gente tem que trabalhar antes, limpando galeria, bueiro, córrego, tem que investir. E com recursos royalties, isso é possível. A gente fez investimentos, grandes investimentos, melhorando, aumentando a capacidade das nossas galerias. Tudo isso ajudou muito. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitos problemas, transtornos. A gente teve, agora aqui, investir em recursos para recuperar a SP. Tem desabrigados ainda lá em Iria Belo? Não, a gente não teve, teve desabrigados só por uma semana, a gente recuperou rapidamente. A gente tem um plano de contingência muito bem montado, uma defesa civil que trabalhou bastante. A população é uma população solidária, que ajudou o vizinho. Então, a gente superou aquele momento difícil. Mas, só para você ter noção, irmão, nós temos áreas complicadas e eu, hoje, já antes até das chuvas, fizemos o diagnóstico, nós temos famílias que moram em aluguel social, porque tiramos de alguns pontos de risco. Então, a gente, para não acontecer o que aconteceu em São Sebastião, a gente se precaveu. O que eu disse para você, por experiência, por estar no terceiro mandato como prefeito, e a experiência ajuda muito nessa hora, por ter uma equipe bastante competente, a gente conseguiu se safar melhor. Mas, a gente não pode contar com isso. Eu estou querendo aí, por exemplo, construir casas populares, já tem uma licitação pronta, feita, licitada, empresa contratada, tem uma área já desapropriada e não consigo, irmão, cortar as árvores para poder fazer as casas. Mas, mesmo estando fora da unidade de conservação, mesmo estando fora de APPs, a dificuldade é enorme para superar os entraves ambientais. E o IBAMA cuida disso aí, não é? Lá é a CETESB. CETESB que... Eu tenho uma luta aí com a secretária Natália, com toda a equipe da CETESB, nós precisamos licenciar aquilo lá. Tem que ter espaço para construir essas casas. Sim, o Ministério Público é radical, escuta muito os ambientalistas, uma fração dos ambientalistas que vem no corte de uma árvore, um grande crime. Só que as pessoas estão morando em algum lugar, não tem como construir casas no meio da floresta. Então, a gente precisa... Nós temos hoje quase 100 famílias que moram de aluguel social. Foram retiradas... A prefeitura paga o aluguel deles? Paga o aluguel, o dinheiro dos votos. Prefeito, ficou alguma lição essa tragédia do ano passado? Ano passado, não. Esse ano, do carnaval desse ano. Ficou alguma lição daquele evento trágico? A maior lição, primeiro, é que você tem que se prevenir. Você está se preparando lá em Elia Bela para... A gente sabe que verão é chuvoso. Então, tem que tomar ações, as ações têm que começar antes. Mês de novembro, dezembro, outubro até, está chovendo muito. Então, a gente tem que começar... Esse ano parece que está chovendo mais. Fazendo ali, como eu disse, o preventivo, limpar galerias, córregos, bueiros. A gente tem que ampliar esse serviço de drenagem, até porque ele compromete também o saneamento básico. Então, a gente tem que investir. São obras que, muitas vezes, o morador não vê. Não são obras eleitoreiras, eleitorais, porque as pessoas não vê, está em Bada Terra. Mas elas têm que ser feitas, porque quando o problema vem, aí é visto. E a gente, muitas vezes, com prevenção, a gente salva vidas. E a gente tem uma obrigação de cuidar das pessoas. A maior obrigação do político é cuidar das pessoas. E cuidar da vida delas talvez seja o ponto maior desse processo. Pois é, a gente reconhece que ser prefeito de uma cidade não é fácil. Agora, de ser prefeito de uma ilha, complica um pouco, não é? O senhor falou aí que, às vezes, o canal ali fica turbulento. São quantos quilômetros de canal? Então, na travessia de Balsa, são dois quilômetros que a gente rompe ali pelo mar. Porque é um pouquinho enviesado, não é? Então, de vez em quando, o trabalho tem que ser, inclusive, paralisado. Sim, a gente fica por diversas horas. Agora, sabe, eu imagino a assistência à saúde nesse caso. Uma pessoa que tem aí um problema de saúde que não pode sair da cidade. Eu acho que a própria assistência à saúde tem que ser redobrada numa cidade que é uma ilha. Sim, a gente tem que ver essas questões. A gente tem o trabalho, aliás, eu vou dizer para você, eu ouso aqui dizer que, primeiro, o nosso serviço de saúde, se não é o melhor do Estado, é um dos melhores para o tamanho da nossa cidade. Eu sou da área de saúde, eu te disse agora há pouco que eu me formei lá em 82, sou dentista. O prefeito Iliabela é dentista, cirurgião dentista. Fim saúde pública, dois anos, meu mestrado na USP, administração hospitalar. A saúde foi que me elegeu prefeito. Eu fui administrador da Santa Casa, secretário de saúde. Foi a saúde que me projetou na política municipal, na política regional. E a obrigação é muito grande de ter um serviço de qualidade. E temos, muito bem avaliado pela população. Mesmo assim, lógico, quando a balsa para, os hospitais regionais, estaduais, que são de alta complexidade, são referência nossa. Então, muitas vezes, a coisa se complica. Prefeito de Iliabela, Toninho Colucci, aqui com a gente. A gente está chegando ao final dessa nossa conversa aqui. Eu agradeço muito a sua participação. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, viu, pela sua presença e a disposição de conversar conosco. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu aprendo sempre quando venho aqui. Iliabela, nós estamos com diversos eventos, Hermione. Vou dizer para aproveitar aqui a propaganda e falar, venha para Iliabela. Essa é uma época bacana, já tem calor. E os preços nessa época são bem menores do que no verão. Então, aproveite para vir para Iliabela nessa época. Semana Santa está aí, depois tem o Carnaval, não é? Depois tem. Todo mês de novembro, dezembro, Natal, é muita coisa acontecendo em Iliabela até a virada de ano. Muito obrigado, Toninho Colucci, aqui, que esteve conosco conversando ao vivo na Rede Brasil de televisão. Obrigado a você, que esteve conosco com o Brasil News, que volta amanhã. Até lá.